Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Mateus, eu estou aqui com o caso com a dona Francisca Pereira Ramos, 62 anos de idade. A dona Francisca está sendo acusada de estelionato, de ter usado os documentos da irmã para movimentação bancária. E foi descoberto pela polícia e de repente ela veio parar aqui na delegacia de polícia. Não é, dona Francisca? Como é que aconteceu tudo isso, dona Francisca? Eu tinha ido lá no banco fazer a senha aí. Aí aconteceu. A senhora foi incentivada por alguém, alguém lhe pediu para fazer isso? Foi a senhora mesmo que tomou essa decisão? Eu que tomei essa iniciativa. Ninguém não mandou eu fazer. Por que, dona Francisca? Se eu tivesse falado com alguém, alguém tinha dito, não faz isso, né? Mas eu não falei com ninguém. A senhora estava precisando muito de dinheiro, foi a necessidade que fez fazer isso, dona Francisca? É, necessidade sim. A senhora é aposentada? Sou não. E aí agora, como é que fica, dona Francisca? A senhora nessa situação, já com essa idade, 62 anos, já podendo estar aposentada, descansando, passando por um momento como esse difícil, né? O povo pergunta por que a senhora não aposentou. Ah, já fui lá no INSS, disse, não, só aposenta por 65 anos. Estava faltando tão pouco, somente 3 anos para a senhora se aposentar, a senhora decidiu tomar essa atitude de praticar esse tipo de procedimento? A senhora tem filhos? Tenho. Quantos, dona Francisca? Eu tenho 10 filhos. A senhora mora aqui mesmo, em São Mateus? Eu moro lá na rua, eu estou, na Língua. A senhora está arrependida, dona Francisca? Hã? A senhora está arrependida? Se tudo, eu tinha que iria, era morrer. Nunca passei isso na minha vida, trabalhei a vida inteira de rosa, passei tanta ação, me duro e hoje viveu desse jeito.